Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Conseguiu o passe, Cowboy de fora da área, Matheus Cowboy, do Esporte! Gol! Gol do Esporte! Abraço, Matheus Cowboy, que ele merece! Ele dominou e não pensou duas vezes, bateu forte, com a perna direita, sem chance para o goleiro Carlos Eduardo! 25 minutos da etapa final, Matheus Cowboy abre o marcador na Arena de Pernambuco. Aqui na Arena. Já já vou pedir ajuda do Lucas, para confirmar as mexidas. Me parece que o Mike foi uma delas. Enzo aqui vai brigar. Faz o pivô. Na esquerda, Francisco Samuel. O cruzamento, a bola está viva na área. Fernandinho! É gol do Esporte! Gol! Gol do Esporte! É gol de Fernandinho! Abraço, Fernandinho, camisa 10, que ele merece! Na jogada pela esquerda, o cruzamento do Francisco Samuel. A zaga ao Virrubra não conseguiu afastar e o Fernandinho pegou o fim. O Enzo tentou o passo por ali de costas. Chega André. Na dividida, essa bola é do Esporte. Luizinho girou. Com espaço, o Henrique Telles está livre na esquerda. Bola nele. A finalização para o gol! Henrique Telles! Esporte, Esporte, Esporte! Gol! Gol do Esporte! Abraço, Henrique Telles, que ele merece! Para decretar a vitória do Esporte na... Esporte, Esporte! Esporte, Esporte! E aí! Garça! 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 É! 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 Com a Steinaa! Amém! Ahi! 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 Eu amo você